3, 2, 3 Tenho medo de ainda gostar de você O que eu fiz não me dá chance de me arrepender Tomo um susto ainda quando acordo sem ninguém Prefiro pensar que tudo bem Tomo muita volta, de volta em meia Ainda volto pra você Tomo meia volta, de volta em meia O que eu vou fazer Quando o rádio toca uma música de amor Penso que é comigo que conversa o cantor Como ele sabe tudo que me aconteceu O mundo de estação também sou eu Tomo muita volta, de volta em meia Ainda volto pra você Tomo minha volta, de volta em meia Pensar o que eu vou fazer E o que eu vou fazer Tenho que pensar sozinha Eu vou me ajudar Eu vou decidir sozinha Quando eu te toco uma música de amor Pesso que é comigo que conversa o cantor Como ele sabe tudo que me passou Como eu te toco uma música de amor Como eu te toco uma música de amor Tomo muita volta, de volta em meia Ainda volto pra você Tomo minha volta, de volta em meia O que eu vou fazer Tomo muita volta, de volta em meia Ainda volto pra você